Feliz Tio Gueda, dúvidas de oficina, uma hora no dinamômetro, outra hora na oficina Nenhuma no banheiro ainda né, mas tranquilo A gente tá trabalhando sempre em prol da melhor acústica e ao mesmo tempo com cenários diferentes Hoje minha moto que veio da etapa do evento da Kawasaki com o Jonathan Ray A gente vai fazer um geral que vai ter vídeo também Tem alguns upgrades que a gente vai fazer que vai ser bem interessante E é isso aí, bom Padreiro, obrigado né Eu que agradeço Se você tiver sua dúvida, deixa aqui no comentário, acho que tem mais like, vai pro próximo vídeo e assim vai Vale a pena você assistir, tô deixando a playlist aqui de todos dúvidas de oficina Que tá na playlist do Val Responde, porque tem várias que a gente já tirou essa dúvida E aí, se você colocar e eu não pegar é porque significa que já foi tirado essa dúvida, beleza? Muito bem Segue também a Target aqui no Instagram, agora sim, vamos lá Bom Padreiro, eu separei aquelas gostosas que você acha sensacional e eu vou começar com o Lucas Coelho Salve Durva e Padre Salve Salve Padre explicou que se utilizar gasolina comum em uma moto que pede prêmio, não deve acelerar porque ela vai começar a dar pré-ignição Vai sobreaquecer e pode gerar algum problema no motor E se fizer um remato para fazer a readequação para a gasolina comum, se é que realmente isso é possível fazer Podemos ir com aquela tocada soviética Au! Que é a tocada Jonathan Ray Não pode Nem com remato Por quê? Porque o que tanagem de combustível significa resistência ao calor Então, não é um remato que vai fazer o combustível aceitar uma temperatura maior Isso é uma característica do combustível de baixa octanagem que é o nosso combustível comum Certo Tá? Então, o que o pessoal do remato vai fazer? Vai acabar tirando potência da moto para proteger o motor Como? Fazendo a moto dar excesso Então, vai colocar mais combustível do que o motor necessita Para esfriar o motor e não deixar acontecer a pré-ignição Então, vai tirar a potência para proteger o motor Acho que não é isso Se a pessoa quer performance, não vai remapear para andar de comum e tirar a potência E o cara que só tem comum, já era? É, não pode acelerar Não acelera Compre um scooter e fica passeando E se jogar o... de novo, porque a gente já falou, mas se jogar o Octobuster... Tem, tem os aditivos aí que aumentam o octanagem Também não resolve Funciona Eu não gosto Entendi Não é... tem marcas aí renomadas, mundiais, fabricando esses aditivos E funciona Tá? Eu não gosto Eu prefiro usar uma gasolina premium, né? Mas o cara que está no além e não tem essa opção, você acha que ainda é um pouco melhor? Usa o aditivo que é melhor do que ficar só na comum Tá? Então, não adianta remapear para proteger o motor Tá? Que o remape a gente faz para buscar performance Tá? E aí, quem está remapeando Para conseguir proteger, vai ter que dar excesso E excesso tira a potência Beleza Então, não vai funcionar Tá? Então, ou põe a gasolina de alto octanagem Ou o aditivo que aumenta a octanagem Que aí, pelo menos, fica um pouquinho É, vai ali no meio termo e... Vai fazer o quê? Seja o que Deus quiser aí E o que Ele quiser será Acelera e vê o que dá Beleza Vamos lá Próximo? Vai Luxo Pô, espera que voou Desculpa, padre É que... É que acontece O Adriano Fala, Durva Salve e Pado Uma pergunta... Uma dúvida que eu tenho Ou... Não tenho E, então seria Escap Não tenho E Escap Direto full Escapamento completo Faz a moto andar mais Ou andar menos? Interrogation Porque muita gente fala Que se tirar a pressão do motor Muita gente fala Porque muita gente fala Que tira a pressão do motor E agora? Full Ou original? Então Você tem Várias maneiras de Fabricar um escapamento full Então Você vai No Mundial de Superbike No MotoGP Tem um escapamento Para pistas De alta Escapamentos Para pistas De baixa Então tem escapamento Que privilegia a baixa Média E tem um escapamento Que privilegia a alta Tá? Tudo muito bem dimensionado Agora Também é um escapamento Eu pegar um pedaço de cano Dobrar no fundo do quintal E colocar É um cano Escapamento É um cano de descarga É um escape É um escape Tá Então Estamos falando gringo É Então Se eu pego um cano E coloco aqui É um escapamento Concorda? Cadê o dimensionamento dele? Nenhum Não existe Como vai funcionar o motor? Sei lá Mas é um escape Mas é um escape Vai ficar um lixo A moto Mas tudo bem É um escapamento Entendi Agora você pega Que nem você tem na sua Aqui um Akrapovic Full Sim Né? Totalmente dimensionado Fluxo calculado Então você tem Uma baixa e uma média Razoável Né? Porque ele é Racing Racing Né? Então Ele privilegia mais de média Pra alta Tá? Só que ele foi dimensionado É o que eu digo O escapamento Ele tem que ter uma pressão Pra deixar a moto Em média razoável Só que ele também Não pode ter uma pressão Muito grande Que segure Muita pressão Porque senão Não tem final Né? Então o escapamento Tem que ser aquele Turbo passivo Vai que Aquele movimento Aquele fluxo De ar Dentro do escape Sugue A nova mistura De admissão Que é o cruzamento Lembra que eu falei Do cruzamento de válvula? Sim Que é quando a de escape E a de admissão Estão Abertas ao mesmo tempo Então o fluxo Do escapamento Né? Auxilia no fluxo De admissão Né? Então Antes de perder Esse fluxo de admissão Pelo escape A válvula já fechou Isso em alta rotação Em baixa Perde Fluxo de admissão Pelo escapamento Então O escape Tem que ter Essa função De aspirar Só que ao mesmo tempo Ele tem que ter Uma certa pressão Tá? Pra quando tiver Em média Não perder tudo Pelo escapamento E não ficar E a moto Não ficar morta Sim Então você vê Que a sua moto Agora tá com carenagem Mas Se você entrar No site da Krapovic Tem lá o desenho Técnico do escapamento Você vai ver Que ele sai do motor Até afunilado O pessoal amassa A saída do escapamento Dá pra ver Que é pra Fazer velocidade de fluxo E aumentar a pressão Então não é só um escape Não É tudo dimensionado Então Se comprar uma marca bacana Nossa Legal Vem performance Se comprar uma marca Que só pega um tubo Dobra e coloca lá Sei lá Põe aí e testa Seguinte Só pra vocês não baterem pina Vocês vão ver aqui Carbox Esse escape é um Full acrapa Mas eu tive Uma queda Inclusive A última mundial Pegou de novo E a Carbox É a única Aqui no Brasil Que consegue recuperar Uma Krapovic Tá Tanto a parte do carbono Quanto trocar a lã E o escapamento É muito bom Nacional Tanto é que na minha 10 Eu coloquei um Carbox E recomendo Porque Coloquei o link também Dimensionar A gente tem um vídeo Na 10 falando Então É realmente O senhor escapamento Eles fazem Manutenção se precisar Desgastou Eles vão lá e trocam Se você tem um escape Nervoso Um Yoshimuro Um Weiss Um Terminhon Sei lá Uma crapa Meu Deu uma arregaçada Você quer recuperar Eles recuperam também Então vale a pena Vocês entrarem em contato Se não vocês quiserem Um escapamento Nacional Num preço bacana Carbox aí Vai ajudar vocês Eu fiz esse Essa porque É verdade mesmo Então Eu tinha que falar Você gosta né Muito bom Mas Voltando A pegada Do escape O seguinte Vamos já Tirar essa dúvida Que vai rolar No próximo Quanto maior Aqui A Garrafa A garrafa Mais torque Ou mais final Então Depende do dimensionamento Para cada motor Mas Vou falar No geral Faz um Na maior parte Isso Das vezes Quanto mais longo Mais torque Então não falei besteira Porque você tem maior pressão Dentro do escapamento Ele ficar mais longo Demora mais Para perder a pressão Certo E quanto mais curto Mais final Certo Tá Mas não é Não Regra Tá É isso Porque se a gente pegar o da R6 Por exemplo Que morre aqui A R6 Por gergia É o final Isso Mas é todo um fluxo estudado Do cabeçote Do escapamento Então não é regra Tá Mas na maior parte Das vezes Quanto mais longo Mais torque Quanto mais curto Mais final Tá Mas por exemplo Se ele soltar aqui embaixo Então E fizer uma garrafa um pouco maior Agora ele tá vazando um pouco de torque Uma vez que ela tem bastante final Sim Maravilha Obrigado Eu sei que isso ia acontecer Muito obrigado Podemos ir para a próxima? Vai Você vê que eu fiz um amplo aqui Inferior Foda-se Recentemente A rotação na revisão Que é uma quilometragem 24 a 30 mil Que se troca a relação Boa Então pode ser que Colocou uma coroa Colocaram uma coroa É Com um dentinho a mais ali E muda a rotação do motor Sim Ah não trocou Aí Será que tá começando a patinar A embreagem A embreagem Né Então Não pode tá Porque Você tá Fazendo assim É tudo mecânico Tá O virabrequim está acoplado Alguém Já tá ligando Ele já tá ligando Ele já tá ligando aqui Pra saber o que aconteceu O virabrequim está acoplado na embreagem A embreagem no câmbio Câmbio na transmissão final Que é na roda traseira Então tudo isso é mecânico A única coisa que pode Deslizar Nesse circuito todo Que eu falei É a embreagem O resto é engrenagem Ligada Não teria como Desligada a seco Não é que não tem óleo Tá É dente com dente Sim, sim, sim Tá Então ou a embreagem Tá patinando Ou ele trocou A relação Ou Até o pneu Se ele colocou um pneu De perfil mais alto Perfil mais baixo Perfil mais baixo Muda também O perfil mais Você tava usando um 60 Passou por 55 Vai encurtar a relação Explica que o 60 para 55 É o segundo número Vai o pneu Isso, é Você tava com 180 a 60 E foi com 180 a 55 Vai encurtar também Vai dar essa diferença de giro É Boa Porque muda o diâmetro do pneu Boa padrão Sim Então tem que ver O que foi feito na revisão Às vezes trocou relação Trocou pneu Agora se não trocou Nada disso Tá patinando Isso não é nem patins Não é nem nada Nem nada Nem nada Duarte Cego Vende e compra um scooter Pronto Tá bom Não, beleza Vamos pra próxima Vai David Porque é com D mudo É gringo, né? Também David Silva Skep Skep Não, Manuela Fala durva, fala padre Tem um furacão 250 2022 O que é um furacão? Twister Vale a pena colocar Aerokeep E ele não falou furacão Eu que quis dar uma Mas Twister é furacão Ou é tornado? Tornado então Não, tornado tem tornado É, deixa pra lá Tá, beleza Tem uma 250 Tá, beleza Tem uma Twister 250 2022 Vale a pena colocar Aerokeep E DOT 5.1 Sinta o freio original Fadigar Muito em viagens E pegadas agressivas Vale Desculpa te cortar Eu fiz isso na verdade Então Eu não sei se a Twister Tem a versão ABS Ou não Tem a Tem E tem a CBS Também Então Se ela é ABS Ele vai ter que fazer o esquema De se fizer Não vale a pena Só vai Gastar dinheiro Deixar mais bonitinho Porque aerokeep É mais bonitinho E quem faz a força É a bomba do ABS Se ela não é ABS Vale a pena sim A expansão Do aerokeep É bem menor Do que a da mangueira De borracha Então Ajuda E o DOT Que ele falou Para mudar do 4 Para o 5.1 Também ajuda Porque ele falou Que está ficando Borrachudo Com facilidade O freio Pode ser que ele está Exigindo bastante Desse freio E o DOT 4 Tem o ponto de ebulição Menor do que o DOT 5 Você acha que Por exemplo Vamos supor que ela é ABS Ele não faz a mudança Do aerokeep Mas coloca um DOTzinho Já ajuda O DOT 5.1 ajuda Já ajuda Porque eles falam A gente está falando Do ponto de ebulição O pessoal aí de fluido Não gosta disso Fala ponto de bolha Que é onde ferve E forma aquela bolsinha De ar Então O ponto de bolha Do 5.1 É bem maior Do que o 4 Então pode pôr Não tem problema Não vai atacar o sistema Os anéis de borracha Os retentores Pode pôr o 5.1 Tá Desligar igual que a gente fez Não, né Não é recomendado Porque o ABS É um sistema de segurança Que funciona Então Aí mantém ele lá E vai só no segundo Tá bom Beleza Fechou Beleza Padrelhão Vamos para o próximo Vai Patamo 32 Sou fã do padre Tem que ter um vídeo dele Por semana Mas ele falou Então Eu vou fazer um Só para você Sei que você gosta Padre gosta Padre gosta Ele fica feliz Ele não é nenhum Comentário aliás Mas você fica feliz Né padre Padre não Não tem tempo Tá o dia inteiro aqui E quando ele não tá aqui Ele tá o dia inteiro Aqui dele também no cérebro Que vai lá só para descansar Né Então é complexo Mas tá bom Mas é bom assim Padre Vamos lá Caralho Pelo nome Olha Se ele fez isso Do caraco Victor Santos O nome é bom Victor Victor Para quem não sabe Meu nome é Victor Também Meu xará Himalaia motard Será que ele fez uma Himalaia motard Caraca Irmão Não nem eu Mas se ele fez Hein Pô Aí sim Toma essa aqui agora Salve Durva E padre O que vocês O que acham Sobre filtros de óleo Reutilizáveis Para motos Para Nem termina Mas é feito em nox Mas é feito em nox Não Então Mas a malha de nox É muito maior Do que a malha do papel De filtragem Então Não faz isso Mas reutilizar um filtro de óleo Você prefere E se a gente reutilizar um filtro de óleo E fazer um pneuzinho remode É Não Não Investe na segurança do motor Né Compra lá o filtrinho Original Coloca Não inventa com esses negócios De filtro lavável de óleo Que não vai Não vai Rapadeiro Não Nunca Certeza Sempre E nem se ele pegar Também numa troca Porra Você não tem nenhum tipo Igual o Poço Que junta todos os óleos E depois dá pro cara O cara Pô Vem com 4 litros desse aí Vem com tudo que tem Vem na pingadeira É A pingadeira Vem até fluido de freio no meio É isso aí Padre E agora tem o beijo Né Pra quem Não sei Você vai mandar um beijo pra alguém Um abraço pra alguém Alguma coisa Você quer Você tá Hoje eu tô meio áspero Não vou mandar beijo pra ninguém Nada Nada Bom Filhos É isso Espero que vocês tenham gostado Já sabe Deixa sua dúvida aqui no comentário Eu vou separar pro próximo Então o tio Guedinha E a gente vai gravar Algumas coisas aqui Importantes Que eu acho que É válido pra você também Siga eles no Instagram Me segue também Se sigam E tchau 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 Tchau